Gente, cadê o povo? Tomando café, dormindo. É, gente, do nono ano, então. Bom, eu vi os que enviaram aquela atividade, tá? E eu gostaria, então, de hoje a gente poder corrigir aquela, que também vai ser um dos temas da nossa verificação, né? Vai ser na próxima quinta. E aí eu queria saber de vocês como que ficou essa questão dos dois tipos de pronomes. Mas quem gostaria de me comentar a questão da... Como que eu resumiria esse uso? Alguém gostaria de fazer um resuminho aí? Eu não sei. Como não sabe? Olha só. Nós vamos... Nós temos o... CD. Vamos ver se vocês me ajudariam a fazer esse resuminho. O que seria o CD? CD, complemento direto. Complemento direto. E o CI? E o CI? Complemento indireto. Indireto, né? O que caracteriza o direto e o que caracteriza o indireto? Alguém poderia? Estela, poderia me dizer? Como que tu entendes isso? Gente, só pra ver como é que ficou isso assim pra vocês. E aí, querendo... Eu tô aqui. Então, quando o verbo precisa de complemento para ter sentido completo, ele vai precisar de direto ou de indireto. O direto é quando é, tem a preposição. Por exemplo, bebeu alguma coisa. E o indireto, o indireto vai precisar de uma preposição, que pode ser a, pode ser de, pode ser com, pode ser, enfim, qualquer uma preposição. Isso a gente chama de indireto. E dentro dos pronomes que a gente usa para substituir esses complementos, a gente tem também uma regrinha. Quando é direto, então, é lo, la, las, los. E quando é indireto, lê, lês, me também, tá? Então, aí, aparecem, é isso que vocês tinham que fazer naquela atividade, certo? Então, eu gostaria, gente, de fazer algumas com vocês, e depois, se alguém aí tiver alguma outra dúvida com relação aos assuntos da verificação, nós podemos, vocês podem comentar e a gente pode fazer, certo? Ouviram, gente? Sim. Gente, é só o Tiago que está em aula, só para eu saber. O Tiago responde, o Bruno responde. Cadê os outros? Isso que nós temos nove alunos em aula. Parece que não, né? Vocês podem pegar lá, gente? Está lá no... Na sala de aula. No class? Uhum. O Hum. O Hum. O Hum. O Hum. O Hum. O Hum. Chegaram lá, gente? Então, assim, gente, nós temos as primeiras frases que a gente fez aqui, fizemos juntos em aula, e aí depois eu pedi para vocês fazerem, né? Então, acho que a gente fez até a questão 1, a gente fez, né? Esses aqui. E a número 2, eu pedi para vocês, então, marcarem o indireto, né? E depois, na terceira parte, para vocês marcarem os dois e substituírem os dois 1 a 1. Então, vamos ver, gente, quem poderia fazer, então, a primeira da número 2? Fala aí. Aumenta um pouco, professor. O quê? É que não dá para ler. Ah, não dá para ler, peraí, peraí, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Melhorou um pouquinho ou não? É que está, tipo, muito borrado, né? Agora foi. Deu? Então, a partir daqui, vocês teriam que observar o indireto. Então, como eu comentei agora, ali no chat, o indireto é quando aparece uma preposição, né? Então, como ficaria aqui? Quem se habilita a fazer o primeiro e depois fazer a substituição? Primeiro sublinhar e depois substituir. O indireto. Vejam aqui, o sujeito, né? Depois o verbo. O verbo continua, o sujeito continua. E aqui vai acontecer uma coisa, a gente vai sublinhar uma parte. Qual seria, gente? Falem aí. Vocês precisam falar porque eu não estou vendo no chat agora. É a Joana. Exatamente. Então, aqui, ó. A Joana. A Joana seria o indireto. E qual é o pronome que substitui esse complemento? Ela, terceira pessoa. Lê, né? Porque é a terceira pessoa do indireto. E aqui, então, como ficaria, gente? Sujeito continua o mesmo. O lê vai passar para frente do verbo, porque ali, na verdade, a gente não tem nenhum verbo. A gente tem uma locução verbal, né? Então, aqui, ficaria o lê que está aqui, que eu tirei daqui, passa para cá. E o verbo, a locução verbal continua a mesma, certo? A locução verbal aqui continua a mesma, então, tá? Então, vejam, gente, olha só. Às vezes acontece, não sei se alguns de vocês aí fizeram, ou talvez. Às vezes, o aluno coloca o lê aqui, consegue identificar o indireto e continua colocando a Joana, tá? Então, cuidado com isso, porque esse lê que está aqui já substituiu o complemento indireto ali em cima. O nono ano, acertaram essa, gente? Tudo certo aqui? Sim. Tá, então, a letra B, quem faz? Me fala o que é para marcar. O indireto seria qual? Hum? Um abrigo? Não. Um abrigo é direto. O apaco é o indireto, tá? Apaco é o indireto. E daí, como ficaria na próxima? Apaco é indireto, é terceira pessoa, ele vai continuar o lê, tá? E aqui, de novo, então, o sujeito continua o mesmo. O complemento lê vai passar para frente do verbo. Ah, gente, então, este lê aqui, verdinho, olha só. Substitui a palavra ou substitui ali o complemento, certo? Merti, ele comprou um abrigo. Claro que vocês já sabem que esse tipo de frase vai aparecer quando já foi iniciada uma situação de comunicação. Aqui, a mesma coisa, gente. Na verdade, esse exercício aqui, ele segue muito, muito o mesmo padrão. Que é com o objetivo de fixar mesmo essa questão da substituição. Seja ela com o verbo, seja ela com uma locução verbal. Locução verbal, para vocês, é claro, gente. Vocês têm bem claro o que significa? Que em português a gente chama de... Não é locução... Aliás, em português a gente chama de locução verbal. Todos sabem o que significa, né? Quem pode fazer AC, gente? AC, de novo, indireto. O verbo é levar. Levar o quê? O carro. Direto. Levar o carro aonde? Para quem? Para quem? Ao mecânico. Então, esse ao mecânico, de novo, é terceira pessoa, indireto. Aí, como ficaria a frase? Continuamos com o sujeito. Tá, então, a letra C é essa daqui. A gente só queria saber, continua aqui, vocês estão acompanhando? Ou partimos para os outros assuntos da verificação? Ou partimos para a terceira parte, que é os dois tipos de complementos juntos? Falem aí. Eu estou entendendo. Tá. Então, a letra D. Pode fazer, Luara, por favor? A letra D é depois ali. Ah, D, tá. Trae... Trae água ao bombeiro. Esse trae é um imperativo. É, daí fica atrás o verbo. Trae lê. Sim, muito bem. Então, aqui o indireto é... Ao bombeiro. Ao bombeiro, muito bem. Então, o indireto, de novo, é terceira pessoa. Então, continua com o mesmo modelo. Trae lê. Então, pra ele, água e ponto. Tá? Por quê? Porque quando é imperativo, quando é como trai, né? Imperativo, quando é infinitivo, a gente coloca no lê. E a última aqui, segue de novo a mesma coisa, né? Vejam aqui a preposição A. Todas elas quase foi a preposição A, né? E aqui, então, continua a mesma coisa. Gente, eu só preciso que vocês falem se estão conseguindo, se... Se aparece um gerúndio. E daí, o que que acontece com o gerúndio? Provo, minha internet caiu, desculpa. Hã? Minha internet caiu, desculpa. Tá. Eu tô só comentando que aqui é uma questão de gerúndio, né? É uma locução verbal aqui com gerúndio. Gerúndio. E o gerúndio também tem uma questão aí. O que que acontece? O lês fica na frente do verbo. O lês... Deixa eu ver onde é que tá aqui. Deixa eu procurar a... A página... A página... Na página 77. Paquito... Paquito lês está escrevendo uma carta. Ou então, está escrevendo-lês uma carta. Porque aqui tem um gerúndio, né? E aqui, daí, tem um assento. Então, vejam que esse lês aqui, que é lá de cima, do que tá verdinho lá em cima, passa aqui pra baixo, grudadinho no gerúndio. Tá? E agora aqui, no número 3, gente, eu pedi pra vocês irem fazendo um a um. Eu sei que deu algum trabalho, né? Mas pra que a gente consiga fazer... Entender bem o porquê dessa última frase aqui, ó. O porquê dessa última frase. Quem saberia me dizer de onde vem, gente? Tchau, filho. Alguém que tenha feito aí com os dois, as duas substituições. O CD e o CI. O CD, la verdad, e o CI, a sua hermana. Olha como fica aqui no final. Enrique, dice la verdad, a sua hermana. Enrique, se la disse. Eles conseguem ver aí, gente? Sim. Tá. Então, aqui. Esse seria o modelo. Aqui continua a mesma coisa, tá? Nós não precisamos escrever cada uma das frases, mas... Aqui seria... Qual seria, gente, aqui nessa frase A, o CD? Giovanni, poderia me dizer qual seria o CD aqui na frase A? Peraí, trouxe. Ah, tá, agora carregou. É... O CD é o complemento direto do verbo. O CI é o complemento indireto do verbo. Então, me diz aí qual seria o verbo. Então, é o desenvolvendo... Perdoeiro. O verbo é stand. O verbo é stand, é uma colocução verbal. Stand... Locução verbal stand devolvendo. Agora, o que que é que completa essa locução verbal? Qual é o complemento indireto? Existe? Complemento direto existe? Qual é um e qual é outro? Fala aí. Hã? Gente, qual é o dinheiro? O dinheiro... Muito bem. O dinheiro é... É o CD, né? E existe um CI. O CI é... A sus padres. E aí, Giovanni, como é que ficaria? Porque eu tenho um pronome que vai substituir o dinheiro e um pronome que vai substituir a seus pais. Começando pelo primeiro. Não entendi a pergunta. Não? É que, Giovanni, tu estavas em aula? Estavas aqui? Sim. A gente está refazendo aquela lista de exercícios que eu mandei na semana passada e que vocês têm que substituir cada um desses complementos aqui. O verde, que é o complemento direto, e o azul, que é complemento indireto. Vocês precisam substituir por um pronome, que é o que a gente já viu lá no livro por algumas vezes, né? Então, o dinheiro aqui, o pronome que substitui o dinheiro nessa frase seria o pronome lo. Lo, tá? Lo. E o pronome que substituiria a seus pais, que é indireto, é o pronome les, tá? Mas, em espanhol, a gente não usa... Quando aparece lo, les, o que que acontece? Eu já comentei com vocês. Quando aparece um lo e um le, esse lo aqui, eu vou substituir por um te, tá? Então, aliás, desculpa, eu vou substituir o indireto. Esse, aqui, esse les aqui, eu vou substituir por um te, pra não ficar uma repetição de fonema aí. E o final, então, como ficaria, gente? E aí, gente, pega o C lá de cima. E pra continuar, pra continuar, o verbo é continuar a mesma coisa. Beijos, se lo están devolviendo. Quero saber se vocês entenderam, se a grande maioria entendeu, da onde saiu esse selo? Da onde saiu esse selo, gente? O C é a sus padres. Complemento indireto. O lo, complemento direto, dinheiro. Então, eu encurto muito a minha frase. Se lo están devolviendo. E, lembrando, devolviendo, ponto. Não precisa colocar o dinheiro aqui, porque o dinheiro já está aqui, tá? No lo. Se lo están devolviendo. Certo, gente? Então, vocês precisam saber, primeiro, localizar, primeira coisa é localizar o verbo. A partir do verbo, vocês vão ver que tipo de complemento existe na frase. Às vezes é só um, às vezes é só o indireto, às vezes é só o direto. E, no caso aqui, de novo, é o mesmo tipo. É o mesmo, continua o mesmo estilo de complementos, né? Nicolas, poderia tentar fazer essa, Nicolas? Localizar pra mim, me dizer o que eu devo sublinhar aqui. Só pra eu ter alguém falando, gente. Pra eu não ficar explicando sozinha e sem saber se vocês estão acompanhando ou não. Pode ser? Yasmin, está aí? Tá aí? Yasmin, tá aí? Giovanni, Nicolas, Estela. Alguém poderia fazer a próxima? Vou continuar, então, gente. Tchau. 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 Essa daqui, então, gente, olha só. De novo, tem dois complementos aqui. O complemento direto, que é esse daqui. E o complemento indireto, a Maria, porque vocês observam que tem aqui uma preposição. Aqui também, no final, a frase vai ficar... Damian, de novo, vai aparecer o Lê. Se lá enviou. Aqui a mesma coisa, de novo, tem os dois tipos de complemento, frutas direto, arroaquim indireto. E, de novo, ali embaixo, seguindo com o modelo, temos a mesma coisa. Então, vocês só vão mudar ali, se for plural, se for singular, né? Porque a grande maioria aqui é sempre terceira pessoa, e é para fixar mesmo esse tema. Então, aqui, ó, também aparece aqui o verdinho e o azulzinho, seguindo aquele mesmo critério que a gente viu aí, tá? Então, aqui nessa, também ficaria a mesma coisa. Aqui aparece uma situação de infinitivo. Vou ir a comprar-lhes... Vou ir a comprar-lhes frutas, né? Substituindo o indireto. Foi a comprar-lhes frutas, né? E apenas o indireto. E aqui eu substituí apenas as frutas, né? Peraí. Então, aqui só o indireto a seus pais. E aqui apenas o indireto. Tá? Que seria o las. Então, vou ir a comprar-lhes frutas, vou ir a comprar-las a mis padres. E aqui embaixo, a finalização, então, que seria... Que elas... Que elas... Que elas... Que elas... Que elas foi a comprar. Que elas foi a comprar. Certo, gente? Então, essas todas aqui, que aparecem aqui para vocês fazerem, todas seguem o mesmo modelo, tá? o mesmo modo de substituição e me parece que vocês captaram ou pelo menos não estão preocupados porque isso não vai ser avaliado, enfim, aquela coisa que a gente sabe de final de trimestre. Embora os que vão precisar ficar, talvez pudessem ter alguma dúvida com relação a isso ou com relação a algum outro dos elementos que eu coloquei aí de conteúdo para a verificação. Alguém aí que queira perguntar algo, que queira... Tenham alguma dúvida? Essa atividade era para entregar no Passroom? Era. Ah, tá. Acho que eu entreguei. Tá. Na verdade, gente, eu coloquei lá para exercitar, para exercício e para que surgissem algumas dúvidas. Hoje me parece que não apareceram, né? Ai, é ruim, gente, porque eu não vou mais ver vocês, né? O ano que vem vocês já estarão lejos, né? Já sabem para onde... A gente vai no acampamento. Ah, sim. Mas... O acampamento... Ah, tá. No acampamento vocês irão no ano que vem? Claro, perdi desse ano, eu tenho direito no ano que vem, né? É, é uma possibilidade mesmo, né, gente? Viver com a... Com a coordenação. Vocês já sabem para onde vão? Mas todo ano pode. Todo ano, o primeiro... Ah, eu não sabia. Eu não sabia. Ah, é. Eu não sabia que eu podia dormir lá também, mas... Sei lá. Eu sabia que tem sempre... Tem uma galera que vai. Ah, eu não sabia disso. É porque eu nunca fui acampamento. Eu não sabia exatamente como funcionava. Você já sabe para onde vai, Luana? Sim. Para onde? Para a geração. Aqui estão as tetas... Geração? Tinha que ser, né? Por que tinha que ser? Por quê? É caro. Porque ela só tem rico. Sério? Eu nem tô... Não, porque... Não, eu também sei lá. Nem... Eu também... Eu achava que o Geração era nossa, tipo catarinense, mas nem é tanto. Onde é o Geração, Luana? Ah, é longe. Eu sei que tem... É lá no Código Grande. Na Trindade? Na Trindade eu sei que tem. É lá na Agronômica, Luana. Na Agronômica, exatamente. Na Agronômica. Ali próximo ao Angelone, não é? É, do lado do Angelone, eu acho. Nossa, o Lano vai pegar dois ônibus. Né? Acho que são dois ou três. É. É, mas é que... As que tem que ir perto, eu não quero ir. De jeito nenhum. E se daí só tem as mesmas mesmo. Sei. É que que perto não tem muito, assim, em média, né? Então... Ali eu acho que só tem o... É, só o Lano de Campoeste. Boa e o Colégio Campoeste. Ah, Tempo da Lagoa. Aham. E tu, Tiago? Eu que... Eu tô esperando a resposta do Tendência pra ver se eu posso ir na prova. E quando é? Não sei. Eles iam mandar e-mail depois do resultado, mas eles ainda não mandaram. Vai sair só semana que vem. E a matrícula até hoje. O que é isso? Matrícula até hoje? Matrícula até hoje? Aham. Meu Deus. Mas aí como assim, gente? Então... Se eu não sei o resultado, como é que eu vou matrícula se eu não sei o resultado? Então, é o que eles estão fazendo. Pra você matricular depois e saber o resultado. Marcos. E tu, Giovanni, vai pra onde? Se eu passar no bagulho do Tendência lá, eu vou pro Tendência. Senão, eu não sei. Nossa, então foram vários que fizeram. E tu, Bruno? É... Eu também tô esperando Tendência. Aham. E o que vem pro IFSC? O IFSC só começa dia 1 de maio. É... A Federal também, né? Provogou a volta só pra maio. A não ser que tu ficasse praticamente um semestre sem cursar, né? E tu, Yasmin? Já tem ideia? Yasmin? Você foi? Eu vou pro CDC, prof. Vai pro... CDC, Colégio do Campeste. Tá. E tu, Estela? E tu, Nicolás? Ela falou que vai pro da ilha. Ela vai pro ilha. Uhum. E o Nicolás já sabe? Eu acho que vai pro Campeste. Uhum. Uhum. Ok. Então, gente. Eu acho que... Eu acho que todos serão aprovados, né? E também tivemos esse ano bastante esquisito e bastante atípico, né? E tomara que a gente possa começar, pelo menos, o ano letivo do ano que vem, de uma maneira diferente, né? Porque, pelo que a gente acompanha, assim, das várias vacinas, não é uma única vacina, existem várias. Talvez a gente já tenha uma resolução diferenciada pro ano que vem. E também vai valer, gente, pra que a gente talvez até dê mais... Tenha mais ânimo de sair de casa e ir pra escola. Será que a gente já não desaprendeu, né? A sair, a ter que acordar. Eu acho que vai. Eu acho que sim. Pelo menos no início, porque a gente vai ter que... Tu, pelo menos uma hora antes de ir, Luana, vai ter que acordar, né? Se for no caso dos três ônibus. Hã? Uma cinco e meia, eu acho, cinco horas. Nossa. Nossa. É. Então. Então tá, gente. De repente a gente se vê ainda, né? Porque na sexta-feira ainda, segundo a coordenação, é aula normal. Mas, né? Então até lá. Tá, queridos? Eu não vou conseguir vir sexta, tá, prof? Não vai conseguir? Ok. Tchau, prof. Tchau, queridos. Até mais. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, prof.